Hoje sonhei que tu estavas a beber café No lugar onde te vi pela primeira vez E agora já não Já não acordo a ouvir o som da tua voz Onde já vão as promessas de sermos a voz Deixa-me dizer O que ficou por fazer Faltou vontade agora, é tarde o tempo Não nos deu outra oportunidade Falamos os dois na verdade Faltou vontade, eu sei que é tarde agora O amor ficou lá fora Resta no ser só metade Faltou vontade, eu sei que é tarde agora